meninas prestem atenção é quem é mais provável tá eu vou falar isso tem que chegar num consenso vamos dar pergunta quando chegar a quem é mais provável tá quem é mais provável arrumar briga com alguém da internet daiane as duas não tem que ser só uma pessoa só muda quando chegar num consenso que a da internet acho que eu na internet a bater todos os recordes bateu ela prometeu pra mim mesmo e pra ela que ela não vai mais vai focar nas coisas para de dar munição né para de fazer os monstrinhos crescerem só dá repercussão se eu rebater eu já percebi se eu não rebater não dá eu tava lendo um negócio ontem na internet falar uma mentira tão grande minha e me incomodou falei se eu for desmentir é isso vai virar em todos os sites e ainda vai ser verdade com as pessoas é só quem vai ver aquilo aqui quem possui aquilo nós estamos trabalhando isso mas ela entendeu porque se bom supor se eu te xingo você me xinga de volta aí mas xingamento é tranquilo é mentira mesmo sabe aquelas coisas que dói nossa ó quem é mais provável comprar uma coisa por impulso e se arrepender depois daiane você compra muito eu compro gastou e ela 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 é ela é a financeira da de vocês né e ela é a primeira vez que eu paguei um cartão de quase 50 mil foi por causa dela e dubai falando sério fez eu gastar quem é mais provável esquecer uma data importante eu quero adeolane você esquecida sim é muito exato inclusive da entrevista de hoje para de coisa não fiz nada daí porque faz muito 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 tempo muito 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 só a cara disso é ela também tinha e tem mais de um mês juro por deus do fio não mande que é sexo a nunca é porque diz que chega uma fase da vida que não precisa ter com é compromisso sério que só precisa fazer as manutenções agora elas estão assim a sua já passou o tempo tá acabou a revisão dos oitenta mil quilômetros eu tava sendo assaltada no trânsito ela é mas é dela mesmo é para que ela quer a gente foi apresentação do meu sobrito eu e a deolane caiu no dia eu tava com o boné assim zangada porque já tinha estourado o vidro para o quarto e infeliz do lado do meu carro e aí mina perdeu mas eu tava tão nervosa que eu olhei pra fazer perder o que ele não tava mais perdeu perdeu e ela ia ficou duro que vina louca e a deolane ria e aí daqui a pouco ela vai sair e o farol abriu e aí sai correndo mas é o meu sistema nervoso doisado eu vomito meu pai amado quem é mais provável entrar em um reality show a daiane topa tudo ela vai até por largados e pela luz e pelada não depende do e doze quem é mais provável é beber e dar pra ter a daiane não tem limite de chorar ela é meu filho tu vê uns vídeos dela esse dia na minha história chorando não Deus te deu Deus me deu também o banheiro chorando é por causa do banheiro banheiro tão grande eu disse nossa que banheiro tão grande eu disse nossa que banheiro tão grande eu disse tem uma banheira e tem outra lá embaixo é tudo nosso eu gosto da daiane você tava chorando a lágrima descia não vai despreter inclusive já bateu um carro meu zero quase no dia que eu comprei ela bateu chegou em casa entrou com porta e tudo ficou dormindo lá dentro do carro batido pelo amor de deus não pode beber gente eu vou de uber se você beber não dirija pelo amor de uber agora ela anda de uber quem é mais provável ao gastar o dinheiro e não se lembrar onde foi? deolane você gasta deolane muito quem é mais provável ao chorar em público? Dayane é eu ela bebe e olha pra você e fala assim vamos chorar? vai chorar sozinha cachorra ela chora ela chora ela chora né eu me emociono eu dirijo chora ouve uma música chora briga chora é quem é mais provável ao fazer amor de primeira? de primeira? ela também é é tudo nasceu da nega é tudo nasceu da nega é 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 Eu só falei, meu Deus, a Daiane tá junto com o Matheus, Jesus. Olha, eles nas festas, eu fico com o couro na mão de couro. Foi a primeira vez que a gente se viu hoje sóbrio, eu e ela, e ela se previsitou, tá diferente. Óbvio, a Daiane tá trabalhando 4 horas da tarde, tá com sua língua 4 da manhã. Nossa, eu sei como você tá diferente. Queira mais provável é largar a advocacia. A Daiane. Tudo é assim, né, Mané? Eu gosto dessa vida. Mas não vai. É, muito bom, tá, então, 15 segundos, ganha 10, 15, 20, 50 é quanto. Então vai trabalhar os alas lá, é bom. Sem contar os recebidos. Ai, meu Deus. Quem é mais provável falar coisas por impulso? Eu. Você? Ah, não. Quem é mais provável se arrepender de algo que fez? Se arrepender de algo. Eu. A Daiane se arrepende demais. Teve um dia que ela pisou e virou mulher bomba e pra pegar a instalação. Me escondi. Porque... Não, não. Nossa, isso é a Camorá é muito boa. Já ficou com alguém que você não queria beijar? Se fosse um amor, se fosse um amor, se fosse um amor. Eu já. Já, já, já. Você já? Mano, mãe, eu acho que a senhora foi uma santa. Não, é, muito santa. Esquece. Esquece. Esquece, mas eu esquece. É mais provável beijar a três em uma festa. Daiane. É mais provável beijando. É mais provável beijando. Tá limpa, senhora. Tá limpa, 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 limpa. Amor. Olha lá, eu já não tenho beijado. Já tem a pessoa. Não, eu acho que eu já beijei a três. Venha mais vezes pra cá, viu, Matheus? Porque hoje tá saindo cada revelação. Cada revelação. É sobre. Eu amo. É bom nas brigas que não vai passar na cara. Não. Fala a verdade. Não, senhor. Nada do que eu já beijar. Você já ouviu? Não, não. Eu também não. Olha a cara dele. Tudo chata. As mesmas. Olha. É. Tudo chata, né? Tá muito tudo bem, viu? O que é mais provável é esquecer onde estacionou o carro. Ah, uma vez eu perdi o carro. Eu também uma vez esqueci. Eu não perdi. Eu perdi. A Daniela é triva. Passou três dias perdidos, eu liguei pra seguradora e falei, olha, roubaram meu carro. Aí a seguradora falou assim, é onde? Eu digo, de dentro do aeroporto. Foi, verdade. Todo mundo foi procurando o carro. Todo mundo, meu padrasto foi, tudo aí me foi, todo mundo. Liguei, eu digo, roubaram. Aí a seguradora falou assim, olha, eu não poderia dar essa informação, mas eu perturbei tanto a mente do atendente, que ele falou assim, olha, não foi roubado, seu carro se encontra dentro do aeroporto internacional de Guarulhos, procure mais um pouco. Ó, quem é mais provável enjoar de alguém em menos de uma semana? Ah, eu. Você também? A Dani não? Tá muito quietinha a Dani. Eu sou assim, eu sou um anjo. Falta só a Aurélia e as asinhas. Aham, aham. Aham. Quem é mais provável desistir de ser influenciadora? Eu. Agora chegou na minha. Tá quase cansando com a vida? É, porque eu me policio muito, entendeu? Tudo que chega eu tenho que olhar muito direito. Tem gente que às vezes nem fecha público comigo, de tanto que eu quero saber da vida da pessoa. Pra ver se não é golpe, se realmente aquele produto funciona. Se é CNPJ há quantos anos, né? Você faz isso? A Dayane se foi o Pix. O negócio é o Pix, é o Pix. Caiu. Caiu o Pix. Aí eu ainda tenho que cuidar da minha vida e da dela. É, ela cuida de mim bastante. Tu checou essa empresa, ela existe, Dani também. Aí eu tô fazendo isso por causa dela, pra depois não dar cagada, ela dizia, eu não te disse. Quem é mais provável discutir com alguém em um programa de TV? Dayane. É, acho que é a Dayane. Aí eu discuto em qualquer lugar. Se ferir minha indignidade. Quem é mais provável ou ser iludida por um contatinho? Eu gosto de me iludir, viu? A Dayane é mais cachorro idiota, Paulo. Nossa, e quando ela se apaixona, esquece. Ela some, desliga o telefone, não atende mais. Fica cantando, sorrindo, fazendo live, bebendo. Eu digo, nossa, mas já penso em ter um filho, já sai o nome da criança com dois meses. Entendeu? As freitas começam com D, porque esse aqui... E todas terminam com E. Deolane, Dayane. Deolane, Dayane e Daniele. Como a coisa primeira com D, eu falei, agora vai ser todas com D. Aquelas coisas meio de pena. Tipo Kardashian, Karla, leva pra cá. É, é isso. Kim, Kendall, Kylie, tudo cá. Sobre. Sobre isso. Sobre falta o gramo delas. E eu a pele. E eu a conta. Beijar alguém sem saber o nome. Dayane. Dayane. As coisinhas do do lado também. Você já beijou alguém sem saber o nome? Já, vai perguntar pra beijar? Qual é o seu nome? Só vê se eu soube. Você já, Dayane? Eu não. No carnaval, numa festa. Meu filho, pra eu beijar alguém, ela tem que conversar muito. Não é chata. Beijar ou beijar alguém sem saber o nome? Eu nunca beijei ninguém de primeira. Falar sobre vírus. Não, eu beijei uma pessoa de primeira e ela roubou o beijo. E eu me encantei, porque ela me deitou assim, ó. Foi de cinema. Quem foi? Eu te viro. Nossa, que coisa. Faz dano já. Amadiçoada. Você já beijou alguém sem saber o nome? Não, assim, meu primeiro beijo foi o namoradinho. Eu nunca tinha beijado. Quantas vezes você tinha? Aquela saliva salgada. Ai, meu Deus. Ele comeu feijão? Não, eu fiquei um nojo de beijo. Eu acho que uns 15 anos. Você não beija de marido? E a sua primeira vez, você já beijou quantos anos? Hã? A sua primeira vez. A minha primeira vez, eu acho que foi com 17, quase, pra 18. Foi com o pai delas. Você gosta dele aí? Não. Ave Maria. Porque elas me contaram que ela faz, vocês pagaram as coisas por ele até hoje. Paga aluguel, água, luz, compra. Ela leva Danone pra ele. É? Ele tá fraco. Ela leva tudo isso, tem que... Danone? Danone. Levou quanto? Esses dias. Ela disse que ele tava fraquinho, o Danone. Viu, gente? Ele tá doido. Tem uma bagagem, vou perguntar isso pra ela. Não é do nada o Matheus Incomendente. Não, pra fazer a vitória. Ela manda elas ir lá levar lanche. Eu não vou, depender dele. Eu dou o dinheiro do lanche agora. Eu vou levar. Eu vou levar. Eu vou levar até a casa pra ele morar. Ela botou o marido dela pra montar os móveis da casa dele. Ele ainda queria curtir. Ele queria que ele colocasse ainda a cortina. Ele disse, não, a cortina não vou por nada. O meu tio foi junto e falava pro meu pai, dá um pau dele. O cara é mó folgado. O irmão dela foi junto. Ai, tadinha, eu tenho dó dele. Eu acho que o pior sentimento que a gente pode ter por uma pessoa é dó, é pena. E esse é o sentimento que eu sinto por ele, entendeu? Dá pra ter pena de mim ter as coisas lá em casa pra arrumar. Quantas vezes eu já não fui arrumar? Ai, eu não sinto nada por ele. Eu sou a melhor mãe do mundo. Eu sou o meu desprezo. Vamos mudar desse assunto. Tá, ó. Quem é mais provável errar o look em um evento? Eu. Eu sou péssima. É a rainha da moda. Eu sou inimiga da moda. Eu, as pessoas dizem que eu erro vários na internet, mas pra mim isso é tudo apropriado. E quem já acerta pra internet, meu amor? Ela, quando viaja, leva duas malas, que é uma pra ela e outra pra ela. E eu já vou me confiando nela. Eu tiro todas as malas pra que ela bota, eu tiro. Eu nem me preocupo muito. Eu digo, não sei que ela tá indo dar um jeito. Outra, outra. Mas tu é o rei dos looks também, né? Ah, filho. Então, acho que hoje eu também te estranho, porque nós não tá bêbis e tu não tá com teus looks. É que eu não tô pela água, não tá. Ele tá trabalhando. Ele tem os looks. Eu tô trabalhando. Ele trabalha, né? Sobre isso. Ó. E aí